Galera, o lançamento de Power Rangers Ritas Rewind está cada vez mais próximo e a Digital Eclipse, desenvolvedora do jogo, vem trazendo atualizações constantes na sua página no Instagram e recentemente eles relataram um problema que vai afetar o lançamento do jogo, ao menos em uma das plataformas, e também algumas questões relacionadas ao gameplay multiplayer. Então, bora lá trocar uma ideia sobre isso daqui para que vocês possam entender tudo o que está rolando. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora para mais um videozinho de Power Rangers aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confira os últimos vídeos que publicamos recentemente aqui no canal do Mortal Kombat 1 e também alguns que publicamos do próprio Power Rangers, mostrando o preview DGN, 14 minutos de gameplay e muito mais. Está tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, pessoal. Deixa eu trocar a minha tela aqui, porque recentemente o pessoal da Digital Eclipse atualizou lá no seu Instagram, como eu disse aqui na introdução do vídeo, falando sobre dois pontos importantes aí que vão afetar o lançamento do jogo. Quer dizer que ele não vai chegar na sua data prevista? Não, não. Ao menos em uma plataforma ele não vai chegar na data de 10 de dezembro lá, que eles já marcaram para a gente e tudo. E eles fizeram uma nota no site oficial deles, que eu estou aqui agora mostrando para vocês, justamente para poder explicar para a gente o que aconteceu. O que para mim já foi um ponto muito positivo por parte da desenvolvedora aí, por já avisar com uma boa antecedência, né? Porque a gente está no dia 29 de novembro aqui, o jogo lança no dia 10, então falta um pouquinho mais de uma semana aí para ele poder chegar. Mas eles já estão esclarecendo alguns pontos aqui para a gente ficar ciente e não chegar lá no lançamento e sermos pegos de surpresa, por assim dizer, né? E aí eles estão dizendo aqui o seguinte, pessoal, com relação ao lançamento do jogo, a esses dois pontos que eu mencionei. Um update importante para o lançamento de Rita's Rewind. Estamos enfrentando dois obstáculos no lançamento e queremos contar tudo para vocês o mais rápido possível. E aí aqui nós temos essa declaração diretamente no site deles, que eu já deixei separadinho aqui, para a gente poder dar uma lida juntos aqui e ver esses pontos para que vocês possam ficar cientes também. Vamos lá. Estamos trabalhando duro em Mighty Morphe Power Rangers Rita's Rewind há mais de um ano e a resposta dos fãs tem sido incrível. De demonstrações ao vivo em convenções a palavras gentis em prévias para a imprensa, sabemos que vocês mal podem esperar para o jogo em 10 de dezembro. Infelizmente, estamos enfrentando dois problemas que afetarão os nossos planos de lançamento. Primeiro, devido a uma circunstância imprevista, o lançamento do Nintendo Switch será ligeiramente adiado para quinta-feira, 19 de dezembro. No entanto, as versões de Playstation, Xbox e Steam estarão disponíveis na data de lançamento original anunciada na terça-feira, 10 de dezembro. Ou seja, é como eu falei lá no início do vídeo, né? Esse é um dos problemas que eles mencionam aqui que vão afetar uma dessas plataformas, no caso o Nintendo Switch, que vai chegar nove dias depois do lançamento que foi previsto. Eles não explicam necessariamente o que aconteceu, não entraram em detalhes, deve ser alguma coisa que eles estão trabalhando lá no port para essa versão específica, onde eles enfrentaram, digamos, um obstáculo ali um pouco mais complexo de se resolver do que eles imaginavam, né? Pelo menos eles já estão avisando isso para a gente aqui com antecedência, eles já devem ter colocado isso lá no Twitter avisando também, está lá no Instagram deles. Então, pelo menos avisando eles estão, para a galera que for pegar o game no Switch, chegar lá no dia 10, não ser pego de surpresa, né? Então já fiquem cientes aí, pessoal. Vocês que adquirirem o Power Rangers, né? O Hit as Rewind, Speed'n Up, no Nintendo Switch, ele vai chegar no dia 19, enquanto nas outras versões vai chegar no lançamento programado mesmo que é para o dia 10. Agora, vamos lá para o segundo problema que eles mencionam aqui, que diz respeito ao Gameplay Multiplayer, para a galera que está esperando aí poder jogar com um amigo e tudo mais. Vamos lá. Segundo, devido a problemas técnicos que estão simplesmente levando mais tempo para serem resolvidos do que esperávamos, o jogo online oferecerá suporte a dois jogadores no Playstation e no Steam, e não será habilitado para as versões do Xbox e Nintendo Switch no lançamento, tá, pessoal? Deixando bem claro aqui que eles estão dizendo que não estará disponível no lançamento e sim um pouco depois. O Nintendo Switch vai chegar no dia 19, pode ser que até lá eles já tenham resolvido esse problema, mas a galera do Xbox que já vai jogar no dia 10 terá esse recurso infelizmente indisponível quando ele chegar, entende? Vamos lá, continuando. Além disso, o jogo offline não será afetado. Rita's Rewind continua totalmente jogável com amigos e familiares no modo cooperativo local. Ou seja, novamente, isso daqui diz respeito ao multiplayer online. Se você tiver um amigo aí que vai chegar na sua casa, você tem dois controles e tudo mais, um irmão, seja lá o que for, você vai poder jogar com ele no conforto do seu sofá ali tranquilamente no cooperativo local, tá? E aí eles finalizam aqui esse comunicado relatando esses problemas ali que eles trouxeram pra nós. E assim, meus amigos, eu achei muito bacana da parte deles já terem compartilhado esses problemas assim que eles viram que realmente não teria como resolver até o lançamento do game ali pra nós, né? Com relação principalmente a essa questão do multiplayer online, que eu tenho certeza que muita gente estava esperando. No entanto, como eles disseram ali, nós poderemos jogar tranquilamente o modo história de maneira solo e também o cooperativo local, né? Caso uma pessoa esteja aí na sua casa no momento, um amigo, um irmão, seja lá o que for, nós não teremos problemas pra poder desfrutar desse jogo quando ele lançar também. E assim, como eu acabei de falar, eu achei muito legal essa atitude deles de terem avisado com antecedência antes do lançamento ali, né? Pro pessoal já ficar ciente e tudo mais. No entanto, cara, eu acho que não teria problema, por exemplo, eles pegarem todas as versões e adiarem assim como eles fizeram com a versão do Switch pra ver se nesses nove dias adicionais que eles colocaram pra versão ali do portátil da Nintendo, eles conseguiriam já resolver esses problemas do online, né? Mas eu também entendo o lado deles porque eles já estabeleceram ali um cronograma de lançamento pro jogo e pode ser que esse problema leve mais do que nove dias. Então, imagina só, eles falam ali, pô, vamos adiar também as outras versões ali além do Switch pro dia 19 pra que nós possamos tentar resolver esse problema do multiplayer online ali até essa data. e aí chega lá, eles não conseguem, entende? Então, eles acabaram resolvendo manter ali o lançamento das plataformas Xbox, Steam e PS na data do dia 10 e a do Switch vai ter esse adiamento que eles não mencionaram o motivo pelo qual eles jogaram lá pro dia 19, né? E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo aí, como é que tá a empolgação de vocês aí pro Power Rangers Hit as Rewind, esse novo Berenap dessa franquia tão querida aí por muitos, inclusive por mim? E o que vocês acharam dessa declaração com muita antecedência do pessoal da Digital Eclipse pra poder deixar a gente ciente desses problemas que eles estão enfrentando? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!